Música Espírito Santo de Deus Gênesis capítulo 3 Gênesis capítulo 4 verso 3 Diz a palavra do Senhor Música E aconteceu ao cabo de dias Que Caim trouxe do fruto da terra Uma oferta ao Senhor Verso 4 vai dizer E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas E da sua gordura E atentou o Senhor para Abel Em outra tradução E olhou o Senhor para Abel E para a sua oferta O verso 5 vai dizer Mas para Caim E para a sua oferta Não atentou Deus Irou-se Caim fortemente E descaiu-lhe O semblante João capítulo 3 Verso 19 João capítulo 3 Verso 19 Diz a palavra do Senhor E a condenação E a condenação é esta Que a luz veio ao mundo E os homens Amaram mais as trevas Do que a luz Porque as suas obras Eram mais Porque todo aquele que faz O mal Odeia A luz E não vem para a luz Para que as suas obras Não sejam Retrofadas Amém Glória a Deus Desde segunda-feira Na realidade Desde a virada do ano Nós vem Todos nós Vem Pedindo a Deus Que receba Esses sete dias De sacrifício De louvor De oferta De entrega E eu tenho dito Deus Tende misericórdia De nós Senhor Porque de fato Nós não merecemos De fato Nós não somos Dignos de merecer De receber nada Do Senhor Mas Filipês Vai dizer Que ele se despiu Da sua glória Ofertou o seu filho Para que nós Hoje Tenhamos vida Entenda E o que é Que você é capaz De fazer Para compensar Aliás Para pelo menos Tentar mostrar Que você está Tentando compensar Porque compensar Não compensa O que é Que você tem mostrado Para o Senhor Que realmente Você reconhece Que ele deu O seu filho Mas o que foi Que eu tenho dado Para o Senhor Para merecer O seu filho Aliás Como eu posso dizer Como é que eu agradeço A Deus Por tudo que ele fez Fazendo errado Só obedecendo Os mandamentos Do Senhor Cheio de ódio Raiva Não Pelo contrário O Senhor O Senhor Ele deixou Deixou As leis Morais Civis Deus determinou Como nós devemos Nos comportar Diante Da presença Do Senhor Entenda A palavra A palavra A palavra do Senhor Vai dizer Que ele olhou Para Abel E a sua Oferta E quando Deus Olha para Abel Deus está olhando Quando Deus olha Para o ser humano Para Abel Deus não está olhando Simplesmente Na fisonomia Mas Deus está Sondando o seu Coração Quando Samuel Chega na casa De Jessé Deus chega Para Samuel E Samuel Está preocupado Com a aparência Eu não sei Se a aparência De Caim Era mais bela Do que a de Abel Mas Eu quero te dizer Que a oferta De Caim Deus rejeita E recebe A Diabel O texto É muito claro E vai dizer Que Deus olhou E quando nós Lemos a palavra Dá A entender Que Deus Praticamente Olhou Como o ser humano Olha Mas não Deus vai dizer Para Samuel Quando ele está Na casa de Jessé Não atente Para a aparência Enquanto você Vê A aparência Eu O Senhor Sondo Que está No coração Entenda A oferta De Caim Não foi Não foi Simplesmente Uma oferta Uma oferta Errada Ele estava Cumprindo A palavra Do Senhor Vai dizer Que Abel Ele cuidava Das ovelhas Ele criava As ovelhas Mas Caim Cuidava Das hortas Cuidava Da agricultura Então entenda Todas as primícias Era a ordem De dar O Senhor Desde o começo Da fundação Do mundo Entenda Que Caim Traz a oferta Mas quando Caim Traz a oferta Primeiro Deus olha Para o coração De Caim Deus olha Primeiro Para o interior Do homem Primeiro Deus olha Se você é sincero Se você é verdadeiro Se você não tem mágoa Se você realmente Entende o que você Está fazendo Então presta bem atenção Porque uma das coisas Que Paulo vai dizer Tenha cuidado Quando for tomar A santa ceia Entenda o que você Está fazendo Não que eu Que eu não possa Tomar a santa ceia Se eu estiver errado Não Não é isso Ele está dizendo Entenda Tenha respeito E compreenda O poder Que a santa ceia Ela tem Ele não está Proibindo Tomar a santa ceia Quem está em pecado Pelo contrário A santa ceia É exatamente Para perdão Remissão Dos nossos Pecados Nós precisamos Entender Que a santa ceia Ela é Algo muito especial A qual o Senhor Diz assim Eu vou para o Pai Mas não deixarei Ófão O Espírito Santo Fica Mas antes O sangue dele Foi derramado Para que? Para perdão Dos vossos Pecados Capítulo 26 De Mateus No momento Em que ele está ali Na última santa ceia Ele vai dizer assim Bebei deles Bebei dele Todos Para purificação Dos vossos Pecados Ou Em outra tradução Para Coloca para mim Aqui Algumas traduções Vai mudar muito Alguns traduções Uns para remissão Outros para perdão 26 27 Em seguida Tomou o cálice Deu graça Entregou aos seus discípulos Diz Procamai Beber dele Todos vós Ele poderia muito bem dizer Não Judas não vai tomar Mas entenda Por que ele não proibiu Judas tomar Por que ele não proibiu A Pedro Que Pedro estava Com uma mágoa no coração Ele poderia muito bem proibir Pedro não toma não Pedro Sabe por que Pedro? Porque você é cheio de ódio Cheio de raiva Ainda carrega uma espada E não vai tomar a santa ceia Não Mas ele diz Vai beber dele Todos Por que? Ele diz Pois isto é o meu sangue O sangue Da aliança Derramado Em favor Por que em favor? Você entendeu? Graça Favor Em merecido Favor que você não merecia Mas ele fez Entenda A chance é dada Para o homem Transformar o seu coração Judas tomou Você está entendendo? Quando ele está na mesa Ele vai dizer Na mesa tem um traidor Pedro Pedro na mesma hora Se espanta E diz Quem é senhor? João que está mais perto Pedro diz assim João Pergunta para ele Quem é? Porque agora eu me preocupei Porque eu sou fiel mestre Eu posso ter mil defeitos Mas ele me conhece Entenda que naquele momento João se preocupa Aí ele diz Aquele a quem Lançar a mão na mesa Ou a quem Aquele Eu dei o pão O bocado Eu dei o pão Entenda? A chance é dada Para todos Ser transformado Regenerado Mas tem gente Que prefere insistir No seu próprio Eu Nas suas vontades Assim era Caim Caim era uma pessoa Que sabia Como deveria Agradar a Deus E até ele vem Com a sua oferta Para agradar o senhor Mas a palavra do senhor Vai dizer que Deus olha para o interior De Caim Deus olha para o interior De Abel E quando Deus Pega a oferta Presta bem atenção A oferta até vem Diante do senhor A oferta Ela vai ter validade No momento que você Cumprir princípios No momento que você Entender que Ela tem peso No reino espiritual Quando você Começa certo E termina certo Não adianta Começar errado E querer que dê certo Não adianta Presta bem atenção Porque nesse momento Deus está olhando Para o interior Caim vem Cumpre tudo direitinho Traz as primícias Ali da sua agricultura Mas quando ele Chega diante do senhor O senhor O rejeita Por conta Do seu Coraz O seu coração É mau Ele quer cumprir As coisas do senhor Mas o coração Dele É mau O coração De Caim Não está reto Diante de Deus Mas o coração De Abel Está sendo Sincero Na sua humildade Ele pega A ovelhinha Aquela primícia Que ele separou Para o senhor E traz E traz até o senhor Oferta Ao senhor E quando ele Oferta ao senhor Naquele momento Deus recebe Sabe qual o diferencial Eu vou dizer Para você Aqui nesta noite No momento Em que Samuel Chega Para Saúl E diz Saúl Presta bem atenção Eu vou te dizer Uma coisa Saúl Nesta noite O meu Deus Manda te dizer Que ele Prefere Primeiro Que você Obedeça Depois Você sacrifique Como é que é O senhor Está dizendo Primeiro Trabalha o teu coração A tua vontade Primeiro Trabalha esse teu eu Dentro de você Para que você Possa entender Que muitas coisas Não aconteceram Na tua vida Saúl Porque você Não sabe obedecer Você não sabe Cumprir princípios Você quer que Deus Te abençoe Você quer que Deus Faça Mas você Não sabe Cumprir princípios Você tem que entender Que quando você Obedece O sacrifício Ele é Recebido Aí Samuel Pensava que Deus Que pensava que Deus Queria oferta Deus nunca quis Oferta Deus sempre Testou O teu coração A maior prova Sempre foi O teu interior Porque quando você Traz com sinceridade Entenda O reino espiritual Já entende O reino espiritual Já contempla Talvez Alguém Aliás Todos que estão aqui Não está vendo O que está passando No teu coração Mas a palavra Do Senhor Diz Que antes que venha A palavra Na tua boca Deus já sabe O que você Vai falar Deus conhece O teu interior A palavra do Senhor Diz assim Que ela é Poderosa Para entrar Dentro de nós E nas juntas E medulas Para discernir O que está No coração E no pensamento Deus conhece Você Deus sabe Quem é você Deus sabe O teu pensamento Tem gente Que ainda Não saiu do lugar Sabe por quê Porque os planos Não são Os mesmos planos Que Deus projetou Para você Você até Aparenta Uma pessoa Mas Deus Conhece Deus sabe Que se chegar Na situação Que você está pensando Teus plano É errado Teu pensamento É errado Só que você Não disse Para ninguém Só que você Não contou Para ninguém Mas Deus Já conhece Por quê Porque Ele é Onipresente Ele é Onisciente Ele é Onipotente E Deus sabe O fim Antes do Começo Deus sabe Quem é você Talvez você Nem conheça Talvez você Não sabe Nem quem é você Mas Deus Já sabe Quem é você Pastor O que é que eu preciso Está escrito lá Em João Capítulo 3 João Capítulo 3 Quando Nicodemus Vem ter com Jesus E ele fala Para ele Ok Nicodemus Quem é você Não Eu sou Chefe Da sinagoga Lá do sinédrio Eu dou as coordenadas Lá Sim senhor É você também Que conhece A palavra De capa a capa Sim senhor Conhece a Torá Desde pequeno Conhece os mandamentos Conheço Pratica Pratica Ok Eu quero ver Se você pratica Então Respondeu E disse Na verdade Na verdade Te digo Aquele que não nascer De novo Não pode Ver O reino De Deus Você já pensou Você acordou Dessa manhã Você já perguntou A Deus Se o arrebatamento Acontecesse hoje Você iria Será que você iria Se o arrebatamento Acontecer hoje Por que vai acontecer O arrebatamento Deus deu o recado Para Noé Noé construiu a arca Noé entrou Dentro da arca Obedeceu a Deus Entrou dentro da arca E foi salvo Ele e a família Quem não deu ouvido Morreu Afogado A palavra do Senhor A palavra do Senhor Diz que Deus Chama Abraão Tudo que Deus Prometeu para Abraão Deus cumpriu Levanta Moisés Liberta o povo do Egito Deus levanta Josué E faz conquistar As muralhas Tudo que Deus Prometeu Deus cumpriu Até hoje Isaías vai dizer No capítulo 6 Que o menino viria Maravilhoso Príncipe da paz Ele vai dizer Que Em 53 Que todo o peso Estava sobre os seus ombros No 61 Ele vai dizer Que o Espírito de Deus Ungiu ele Para cumprir Todas as promessas Passa-se o silêncio De 430 anos Passa o silêncio De 400 anos Então somente Nasce o menino de Nazaré Aquele menino nasce E ali Aquele menino Muda a história Até hoje Ele é falado Como Jesus De Nazaré Jesus quando vem Os demônios Se rendem Porque os demônios Estavam fazendo a forra Os demônios Brincavam mesmo Gente que Que dava lugar Ao capeta Simplesmente Manifestava E não tinha Ninguém Que tirasse Demônio De ninguém Mas quando Jesus vem Ele dá ordem E a palavra Do Senhor Diz que Quando Jesus Chegava Os demônios Se submetiam A presença A autoridade A autoridade Quando ele chega Em Gadara Naquele momento Que ele chega Em Gadara Os demônios De longe Já diz Porque viessem Atormentar-nos Então presta bem Atenção Talvez Alguns momentos Alguém está dizendo Ah tu vai buscar o que Na igreja Tem gente que está Incomodada Sabe por quê? Porque você está Levando a presença Para casa O problema Que é a presença Do Espírito Santo Está indo contigo Para casa Está incomodando Deixa incomodar Só sei de uma coisa Que Gadara Nunca mais vai ser Gadara Mas Gadara Vai ter a presença Do Espírito Santo Gadara Vai ter o nome Forte naquele lugar O nome dele É Jesus de Nazaré É o nome Que é reconhecido E presta bem atenção Não há nada Que Deus não transforme Não há nada Que Deus não faça O que Deus Prometeu Ele vai cumprir Deus prometeu Ele vai cumprir Dois anos se passaram Presta bem atenção A palavra do Senhor Diz assim Que Jesus Ele Ele passa os 40 dias E Ele diz assim Não vos deixarei órfão Mas enviarei o Consolador Não saia de Jerusalém Até que sejais revestido De poder Creio que naquele momento A palavra do Senhor Vai dizer que se reúne 500 Aqueles 500 Que estavam ali Estava esperando Pelo Senhor De 500 Só sobra 120 Quando eu começo A olhar Para os 380 Que voltaram Com certeza Tinha incrédulo pelo meio Gente fraca Gente complicada Gente que nunca Acreditou no Senhor Veio pela Empolgação Você já viu Aquele ditado Maria vai com as outras Tem tanta gente Que não está entendendo Nada Mas vai Tem gente Que não está compreendo Mas vai É ou não é Daqui a pouco Não é do jeito Que ela pensou Do jeito que imaginou O que é que faz Vai embora Porque entrou na igreja Somente para receber a bênção Passou 15 dias 30 dias Não recebeu Vai embora Porque quer que Deus Seja garçom Não plantou Mas quer Colher Só se roubar Para colher É ou não é Pular cerca do vizinho Para colher O que o vizinho plantou Aí vira ladrão É ou não é Aí vira ladrão Colher o que não plantou Não tem como É injusto Jamais Deus vai permitir isso Então entenda Para você colher Algo Você tem que plantar E muitas vezes A plantação Não é fácil Porque primeiro Tem que arar a terra Primeiro tem que esperar A chuva Arar a terra E depois Vem o tempo Da plantação Depois do tempo Da plantação Você tem que aguardar O tempo Do crescimento Entenda Quem é que vai dar O crescimento É você Quem vai dar O crescimento É Deus Então você tem que esperar O tempo de Deus Eclesiastes capítulo 3 Vai dizer que Tudo Há o seu tempo Tem gente Que é apressado E Deus vai dizer Eu vou tirar A pressa De você Quer receber o melhor Aprenda A esperar Pelo Senhor Aprenda A ter paciência Está difícil Mas eu sou O teu Deus Eu posso Te ajudar Mas você tem Que entender Não pode Sair de Jerusalém Até que O Espírito Santo Venha Sobre vós Não saia De Jerusalém Até que Sejais Revestido De poder Apenas 120 E espera 120 Constante 120 120 Que não é do pé 120 Que acredita Que quem prometeu É fiel Para cumprir 120 Que pode desistir Todo mundo Ele está dizendo Não Eu não vou Maria vai com as outras Eu não estou preocupado Que estão pensando Eu não estou preocupado Se alguém tem fé Se alguém não tem fé O importante É a minha fé O importante É a minha intimidade Eu e Deus O importante É a minha comunhão Eu e Deus Se meu marido Se minha esposa Não tem Eu tenho Se o marido Não tem Você tem Então entenda É você e Deus O negócio É você e Deus Por quê? Porque a salvação É individual A unção É individual A graça Quando ela vem É individual Você precisa entender A comunhão É você E Deus Não depende do marido Depende só de você Não depende da esposa Depende somente De você No arrebatamento Não tem Ah Tem um bônus aqui Você é fiel Quer levar quem? Kaique Ou João Decida Hã? Decida João é Estão decidindo Então entenda Não tem esse bônus Não tem como Seria complicado Né? Irmã Leiliane Seria complicado Vou dar um bônus No arrebatamento Você vai ter direito De levar uma pessoa Escolhe aí quem De repente A mulher pensou Que o marido Amava ela De repente Não é minha mãe É meu filho E eu E o tempo todo Tu dizia que me amava Já pensou? Não Cada um tem que buscar A sua salvação Cada um tem que ter Sua comunhão com Deus Cada um tem que ter A sua intimidade com Deus É individual Tem coisa Tem coisa que Deus Vai cobrar de você Que você talvez Não entenda Entenda Presta bem atenção Tem coisa que Deus Vai cobrar de você Que não vai cobrar Do seu marido Não vai cobrar Da sua esposa Eu sei É o que foi pregado Aqui ontem Quando o pastor Começou a pregar Aqui ontem Eu comecei a entender Os mistérios Que Deus Ele quer de nós Porque tem momentos Que Deus te separou Para uma obra Muito grande E Deus não vai permitir Que você pise Em qualquer lugar Deus não vai permitir Que você entre Em qualquer lugar Deus não vai permitir Que você converse Com qualquer pessoa Deus não vai permitir Que você veja Qualquer coisa Deus não vai permitir Que você compartilhe Qualquer coisa Aliás Deus não vai permitir Que você compartilhe Aquilo que Deus lhe deu Mas tem coisa Que é você E Deus Entenda É difícil Mas Deus Ele separou nós Para um propósito Abel foi o exemplo De não somente oferta Porque a oferta Ela tem validade No reino espiritual A oferta Ela tem validade Mas ela tem validade Quando você compra O princípio Entenda Qual o princípio Pastor O princípio É as ordenanças Que foi dada Limpos de mão Puro de coração Limpos de mão E puro de coração Quando Davi decide E diz Senhor Eu vou construir Uma casa Para o Senhor E até ele diz assim Eu sei que não tem casa Que comporte a tua presença Porque Por mais Que eu tentasse Fazer uma casa Para comportar A tua presença Não comporta Eu sei que não comporta Mas eu quero Fazer um templo De habitação Para nós te adorarmos Deus determina Para Davi Davi Você A ideia É boa O projeto É bom Quero sim Que faça Mas não vai ser Você que vai fazer Porque as tuas mãos Davi Está suja De sangue O projeto É bom Teu coração É sincero E eu tenho Me agradado Do que você Tem pensado E projetado Mas as tuas mãos Davi Está suja De sangue Quando o Senhor Ele separa Salomão O projeto De Davi Já está No projeto De Deus Davi Pensa Separa Ouro E prata Suficiente Aliás Bastante Não suficiente Mas bastante Para a construção Iniciar a construção Aí o Zéu Está dizendo O teu reino Davi Foi de guerra Mas o reino De Salomão Vai ser de paz Quem é que Estabelece a guerra É Deus Quem é que Estabelece a paz É Deus Então entenda Quando Deus Quiser trazer paz Deus vai trazer paz Porque tem hora Que é momento De guerra Mesmo Não adianta Tem hora Que para a manifestação Do poder De Deus Tem que vir a guerra Porque através da guerra Você vê o livramento Através da guerra Você continua de pé Guerreando Com fé Acreditando Que Deus Ele vai Fazer mais um milagre E de fato Deus vai fazer milagre Sabe por quê? Porque Ele está no negócio Ele está no negócio Não reclame das guerras Enquanto você está Guerreando Deus está contigo E Ele está dizendo Eu vou na frente Corto o arco Quebra a lança Quebra os carros Do fogo Porque eu sou General de guerra Eu sou o senhor Da guerra Mas quando Ele determinar A paz Quando Ele determinar A paz Meu Deus do céu Nem o papagaio adoece Vai morrer De velhice E os animais Morrem de velhice Porque tempo de paz Quando Deus estabelece É diferente Jó tinha um tempo De paz E o diabo Se incomodou O diabo Se irritou Com a paz De Jó Jó tinha um tempo De paz Os filhos Faziam festa Jó tem uma conta Para pagar Não Já pagaram lá O caixa lá Tem sei quantos milhões Está tudo pago Pode pedir para fulano Que ela paga lá Jó não devia nada Para ninguém Jó o faturamento Oxe Os caminhos Estão faturando milhões Não sei de onde Colocar mais dinheiro Qual a tua preocupação Jó Adorar Eu só sei adorar Porque as coisas Estão funcionando De uma forma Que nem eu Sei explicar Se eu tivesse Colocando as minhas mãos Lá Eu acho que estava errado Então o que é que eu faço? Eu só faço adorar Porque eu reconheço Que é dele É ele É ele que está Nesse negócio A palavra do Senhor Vai dizer que todas as manhãs Jó ia sacrificar a Deus Todo dia Mas não era Simplesmente Pegar ali Uma cesta De café da manhã E dizer assim Vou oferecer para Deus Não É pegar um boi Todo dia E dizer Mata para o Senhor E a carne Sacerdote Sacrifica Dá para as viúvas Oferece A alguns órfãos Quem é que está com fome? Jó Eu estou sabendo Que alguém está com fome Ali Ele diz Dá comida Comida tem sobra Não vai faltar não Jó Rapaz Aqui é um sirvo Ele está mandando De bastante Ele está mandando Tanto que eu não sei Nenhum onde colocar Então entenda Jó Qual a tua preocupação? A minha preocupação Já disse A minha preocupação Hoje É adorá-lo É agradar A presença dele Dizer que ele é grande Que ele é maravilhoso Pegar o que eu tenho aqui E dizer Senhor Eu vou sacrificar E diz que todas as manhãs Jó fazia isso O capeta se incomodou Porque tem hora Que a paz está tão grande Eu aprendi com a pastora Ela disse assim Pastor Quando tudo parece bem É hora de jejuar Por quê? Porque o capeta Ele fica com raiva O capeta Ele fica com raiva Quando tudo está bem Mas o bom É que você Mesmo na bonança Você não deixa de adorar Já provou Que bens materiais Não te afastam Da presença Pode mandar riqueza Deus Isso aqui Isso aqui só serve Para alimentar os pobres Para a viúva Pagar as contas Acabou Mas a minha preocupação Todo dia é para a tua casa Não, mas tem um carro zero ali Eu quero saber de carro zero Eu quero saber da presença O salmista No Salmo 51 Ele vai dizer Retira tudo de mim Senhor Davi quando chega na cadeira Senta na cadeira Enquanto ele está sentado na cadeira Entenda Que eu creio que passa um dia Passa dois Davi As coisas estão tranquilos hoje Vamos fazer o que Davi? Eu não sei Vamos procurar fazer alguma coisa Pega ali a harpa Davi tocava Toda noite Creio eu Quando ele estava lá Ele tocava a harpa Glorificava Glorificava ao Senhor Lembrando Lá Do pasto Enquanto ele estava no pasto Que Deus Mandou Samuel Buscar Então entenda Davi Nunca deixou de adorar a Deus Davi nunca deixou Ele poderia sentar na cadeira de ouro Porque ele nunca desejou cadeira A alma dele nunca foi riqueza A alma dele nunca foi bens materiais Mas a alma dele sempre foi derramada ao altar A alma dele sempre foi derramada Diante da presença do Senhor Quando você tem uma alma Diante da presença do Senhor Acontece coisas que você nunca imaginou E você nunca pediu É o que? É o que pastor? O que está escrito no Salmo 37 Só você que não descobriu até hoje Como? Deleita-te no Senhor Você pensa e ele realiza Não é preciso pedir Você pensa e ele realiza 2014, 2016 Eu passei por essa fase Quando eu prego Salmo 37 Eu prego com propriedade Eu não vou perguntar O irmão Salmo 37 O que é para a senhora? Não precisa não Eu passei Eu vivi Pensar E acontecer Isaías vai dizer Assim como eu pensei Sucederá E como eu determinei Se é Se é Então Davi está naquele dia Preste atenção Davi está na cadeira Davi está sentado Tocando a harpa Mas Davi está entendendo Que está faltando água Davi está entendendo Que está faltando água Tem até a harpa Tem louvores Mas está faltando a presença Mas está faltando a presença Não adianta Tem até música Tem até palavra Mas cadê a presença? Davi disse Esse negócio está estranho Quando eu tocava Lá nas ovelhas Eu tocava e me arrepiava Eu tocava e sentia a presença Eu tocava e sentia paz Eu tocava e a vontade De falar em línguas Era grande Agora estou sentado na cadeira Toca a harpa E dá Deus O que é que está faltando? Está faltando a presença Tem até a cadeira de rei Tem até trono Coroa de rei Tem a harpa Toca os louvores Até tem A Torá Tem as leis Tem a palavra Mas não tem a presença Então quero dizer para você Não adianta Se você não sentir a presença Então procura corrigir Porque o negócio está errado E para caminhar desse jeito É questão de tempo você cair É questão de tempo você fraquejar É questão de tempo você não caminhar mais Não ter força Porque se não tem a presença Não tem fortalecimento Se não tem a presença Não tem revelação Se não tem a presença Não tem cura Se não tem a presença Não tem milagre Se não tem milagre A minha alma desfalece E se a minha alma desfalece O que é de mim? Quem vai me socorrer? Quem vai me salvar? Quem é que vai? Porque tem gente que já está acostumado A andar sem a presença Protocolo, pastor O que? Cinco e indarpa Toda noite Mas senta a presença Você está entendendo O que você está fazendo? Você respeita Ou na hora que você está louvando Tabaco, superiquito, papagaio Está todo mundo gritando lá fora Porque se não parar Para respeitar O que você está fazendo O momento que você está fazendo Não adianta não Agora se fosse a novela Bora menino Se cala aí Para quê? Para poder ouvir a novela Porque se perder a meada da novela Não tem da novela Se perder a meada do filme Não entenda o filme Respeita a novela Respeita o Jornal Nacional Respeita o filme Mas na hora da palavra Você pode perceber Que se levanta todo mundo Até o cachorro começa a gritar Para atrapalhar o momento da adoração Davi está tocando Davi está no palácio E Davi diz Não adianta ter palavra Não adianta ter som Não adianta ter arma Não adianta ter cantoria Não adianta Sem a presença Não adianta E aí Davi O que é que a gente vai fazer? Vamos lá buscar a arca Que eu descobri Que a arca está Em querer adiaria Está na casa de Abinadab Vamos lá buscar Davi se preocupa E está com a presença Entenda Saúl reina E não se preocupa Com a presença Tem muitos pastores Que está com a igreja aberta Mas não está nem aí Para a presença O protocolo continua Ninguém Ninguém entende O que é a presença E ninguém compreende Se a presença está ou se não está Por quê? Porque não tem discernimento Tem crente que está na igreja Mas não tem discernimento Tem crente que está lá Para o protocolo Tem crente que está lá Simplesmente porque a igreja é bonita Porque gosta do pastor O pastor prega bem Tem uma palavra eloquente Mas não tem a presença De nada adianta Você tem que entender Se não tem a presença É questão de tempo Da derrota acontecer Se não tem a presença É questão de tempo Ah A desgraça vem É questão de tempo A frieza espiritual Vim E tomar você Sabe por quê? Porque onde tem a presença As coisas continuam do mesmo jeito As coisas andam de qualquer jeito Mas onde tem a presença O negócio é arrochado Parece que é difícil Nada é fácil Por quê? Porque a presença exige Que você respeite A presença exige Que você seja santo A presença exige Que você seja igual a Cristo Paulo diz Meus imitadores Como eu sou de Cristo E pra ser igual a Cristo Tem que pagar preço Tem que carregar a cruz Ele diz Quer vir após mim? Pega a tua cruz E siga-me Entenda Você tem que carregar a sua cruz Você tem que carregar Ao peso e ao fardo Pra você entender Que quando você precisar Ele vai te ajudar Mas você tem que carregar o fardo Vim de a mim todos que Estão cansados e sobrecarregados Eu vos Tirarei Ele vai dizer o quê? Eu vou somente a Aliviar Se eu tirar Você joga e corre E vai-se embora Vim de a mim todos Descansados e sobrecarregados Que eu vos Aliviarei Entenda Davi prepara um carro de boi Novo zero Porque Davi Ele No coração dele Ele entende Que Deus é excelência Deus tem que ser As primícias Para Deus Para Deus Para Deus tem que ser o melhor Para Deus Você tem que dar O que você tem É ou não é? Eu até falei hoje Eu falei hoje de manhã Na escola dominical Inclusive aquela passagem Que diz assim Aquele que Aquele que ama Pai e mãe Filho e filha Mais do que a mim Não é digo de mim Quem é que diz? O Senhor Jesus Por quê? Aí Deus me deu Sabe Uma reflexão Bem rápida Vamos lá Para o crente Morrer é o quê? Lucro Morrer O viver é Cristo Morrer é lucro Então entenda Hoje Você ama seu pai Ama sua mãe Ama seu irmão Ama seu pastor Mas hoje Se você descer a sepultura E Deus dizer assim Eu vou dar uma chance De você dizer Cinco palavras Uma frase Acorda e fala Aí você diz assim Mãe, pai Vem aqui comigo Quem é que vai? Eles vão? Mas Jesus está de braços abertos Já te recebemos lá Viu? Ele está dizendo Não vai Se foi fiel Não vai para o inferno Então entenda O Senhor já manda anjo O Senhor dá ordem aos anjos Para te encolher O Senhor está dizendo Por isso que Ele é De amor Ele é primícia Ele está acima de pai Mãe Irmão Por quê? Porque se você partir hoje No capítulo 19 Ele está comigo O Senhor está comigo Até na morte O Salmo 23 vai dizer Ainda que eu andasse pelo vale Da sombra da sombra da sombra da morte O meu Senhor não me desampara O Senhor está comigo O Senhor me guarda Por isso que Ele é a primazia da sua vida Por isso que todos os dias Você tem que se preocupar Se você está agradando ao Senhor Se você está fazendo o que o Senhor requer de você Por quê? Porque ainda que você andasse Pelo vale da sombra da morte Ele não te deixa Ainda que você passasse pelo vale da sombra da morte Está lá na UTI Quem está sentindo a dor? Você Quem está vendo a sua dor? Está sentindo igual a você Quem? Deus O Senhor Jesus Teu pai e tua mãe Estão até sentindo Vendo você Mas de fato O grau Em altura Profundidade Em tamanho Só Deus Está vendo E se Ele quiser dar livramento Ele diz Depois da manhã a gente resolve isso Tem que calma É ou não é? Ele diz Eu tenho aqui um remédio Que vai resolver E o médico vai dizer Eu já dei Tudo que eu tinha de dar Já fiz tudo que eu tinha de fazer Aí o médico Jesus disse Quando precisar me chame Viu? Quando não tiver solução Aí você Aí eu entro em cena Por isso que esse Deus Você não pode abandonar Esse Deus por nada Não é simplesmente Porque Ele não te deu o carro Que você vai ficar com birra Não é simplesmente porque Ah Agora eu atrasei uma conta Serva ao Senhor E agora eu vou deixar Não Não é isso não Eu estou falando de coisas grandes Eu estou falando de coisas Sabe Magníficas Eu estou dizendo coisa que o olho nunca viu Ei O que os ouvidos nunca ouviu E nunca veio ao pensamento humano É o que está preparado para a tua vida É o que Deus tem preparado para você A mente humana não dá para calcular Não dá para imaginar O que Deus tem preparado para nós Talvez você está dizendo Mas como é que vai ser lá no céu? Aí você começa a comparar o céu Como o shopping O shopping você vai e daqui a pouco está enjoado Aí você comparar o céu com o Alder Park Vai lá para o Alder Park Chega lá, brinca o dia todinho Mas quando dá 4 horas da tarde Você está cansado e quer voltar para casa Não No céu não tem cansaço No céu não tem doença No céu só tem alegria Conso Você no céu Tudo que você quer É glorificar o Pai Aí o Pai dizendo Você glorifica Mas os anjos estão aqui só para isso Meu filho Eu quero conversar contigo Eu quero que você venha para perto de mim Por quê? Porque eu sou teu pai E você é meu filho Os anjos estão aqui para trabalhar Os querubins e os serafins Para quê? Para eu dar ordem E eles obedecer E nós Imagem e semelhança Creio eu que Deus vai estar lá no trono E todo mundo pertinho dele Porque quem é o Pai que não quer Seu filho perto? Eu não é Eu tenho meu filho Eu falei com um rapaz na semana Rapaz lá do Recife Falei com ele Ele disse Feliz 2024 Eu disse Amém meu filho Pai do Senhor Tudo bem? Tudo bem Feliz 2024 Pastor Diga amém 2024 De bons negócios E eu tomo posse Ele disse 2024 De gerro Eu disse Eu te repreendo diabo Ele disse Por que pastor? Ele disse Porque eu estou vendo Suas intenções Está repreendido agora Porque tudo que nós queremos É que nossos filhos cresçam E fiquem perdidos Se Deus me fez E Deus te fez Deus vai colocar serviço Para tu lá em cima Ele disse Pela tua obediência Eu quero você aqui Pertinho de mim A palavra do Senhor Diz que no jardim do Éden Qual era a preocupação De Adão Todo dia Criou eu só Passar um cafezinho ali Para tomar com Deus Eu vou simplificar Para você entender Adão Eu fiz esse café aqui Para tomar com o Senhor E conversar hoje à tarde Todas as tardes A palavra do Senhor Diz que Deus Dizia Ao Éden Para conversar Com Adão Não sentia dores Para ter filho Não tinha perreio Não precisava plantar Por que? Porque Deus diz assim Oh goiabeira Sim senhor Dê fruto Porque Adão vai buscar fruto Amanhã para comer Manga Adão quer comer fruto Amanhã eu quero fruto Nessa árvore Quando Jesus passa na figueira Jesus diz o que? Eu amado sou Por que? Porque é tempo de fruto Você não deu fruto Quem está pedindo Não é Adão Quem está pedindo É o próprio Deus Então entenda Deus dá ordem E tudo acontece Na criação do mundo Deus deu a ordem E um milagre aconteceu E haja terra E haja luz E faça a separação das águas E a poção de terra Os mares Não passem daqui Está ouvindo o mar? Ah o mar Sim senhor Não passo não Pode deixar Aí a palavra do senhor Diz que todos os rios Todos os rios Inclusive o rio O rio São Francisco Aí você vai lá No rio São Francisco É enorme Não sei quantos milhões De metros cúbicos Caindo dentro do mar Aí você vai no rio Tocantins Um absurdo Você vai em outros rios Aí a palavra do senhor Diz que todos os rios Correm para o mar Mas o mar Nunca aumenta O seu volume É incrível não é? Se você tivesse dimensão Uma quantidade de água Que entra no mar E o mar Não eleva o seu nível Porque Deus estabeleceu E disse Mar Daqui você não passa Ei Presta bem atenção Porque quando Jesus fala E naquela madrugada Está aquela tempestade Querendo virar o barco O senhor mostra Que ele manda no mar Ele manda na tempestade Ele manda no vento Ele manda em tudo Somente para manter você Com vida Para manter você de pé Para você entender Que ele manda Em todas as coisas Deus manda na tua casa Tudo que Abel e Caim Tudo que Caim precisa É ter um coração transformado Andar com Deus Todo mundo quer Ser transformado São poucos Esperar São poucos Não adianta Caminhar Com Deus E não sentir Deus Não estou falando De um louvor Que te emociona Eu estou falando Você em casa Lavando os pratos Sentindo a presença dele Eu estou falando Você dentro do carro Dentro do ônibus Viajando E ao mesmo tempo Aquele negócio De tomar assim Com vontade De falar em línguas O que é isso? A presença dele Estou eu dentro do carro Daqui a pouco Estou eu e Samuel E daqui a pouco Eu me seguro Vem aquela vontade De falar Aí sai uma palavrinha Aí Samuel Oxê pai É de que Samuel escapou Já foi A presença Se você não tiver isso Contigo Tem coisa errada Reveja seus conselhos Reveja o que é Que está atrapalhando A palavra do Senhor Diz A única coisa Que separa Deus Do homem É o pecado E diz mais Eu aborreço o pecado Mas eu amo O pecado Deus quer te regenerar Todos os filhos Não adianta trazer Uma oferta Grande ao altar Enquanto teu coração Está igual de canho Coração está mal Coração está doente Mas também não adianta Ter uma intimidade Com Deus Mas na hora Que fala em dinheiro Você se transforma É sinal Que dinheiro Manda na tua vida É sinal Que dinheiro Se dinheiro Quando fala em dinheiro Transforma você É sinal Que dinheiro Domina você Não digo Que desconto Se for pra gastar A tua Ok Você tem que ser Administrador E organizado Mas a partir do momento Que você Que fala em uma oferta E você se transforma Aí você diz Tem que orar diferente Deus Não é questão de bênção Agora é questão De libertação Porque você sabia Que o dinheiro Também é um Deus Tem gente que muitas vezes Deixa de Deixa de vir pra igreja Porque está ganhando Muito dinheiro E continua ganhando Muito dinheiro E não tem Não sente vontade De vir pra igreja Pra sentir a presença de Deus Por quê? Porque hoje O seu trabalho Está exigindo Que você ganhe muito Mas muitas vezes Essa porta Que está aberta É teu fracasso espiritual Se você não souber Separar E colocar Deus Em primeiro lugar Que também Isso é primícia Você termina Esfriando na fé E não precisa ter Muita riqueza Tem gente que tem pouco Já se desvia O teu coração Ele tem que ser Totalmente do Senhor Davi sentou Foi numa cadeira Que todo mundo Toda Jerusalém Respeitava ele Mas ele disse Sentar na cadeira Sem a presença É questão de um ano ou dois Eu estar depressivo Porque quem é adorador Não consegue viver Sem adoração É fato Quem ama A casa do Senhor E quem ama A presença de Deus Ele não consegue viver Sem Quinze dias Pra ele É como se fosse Um negócio Que é como se Tivesse arrancado Uma perna dele Trinta dias É como se ele Tivesse Paralítico É como se ele Andasse Mas as coisas Não fluem As coisas Não acontecem Eu até Fiz uma comparação Hoje Aqui são membros Do corpo São membros Aqui Quantos membros Tem aqui Cinco membros Se eu imobilizar Um desses aqui Por noventa dias Colocar uma paleta Aqui Imobilizar ele Por noventa dias Depois de noventa dias Eu solto ele Ele vai estar A mesma coisa Tem gente que está Dentro da igreja Mas não tem Comunhão com os outros Os outros Trabalham E ele está Parado Os outros Produzem E ele está Parado Questão de tempo Ele está Inutilizado É questão de tempo Ele está Talvez até Necrosado Dependente Se ele estiver Prendendo Muito Ele Ele vem A necrosar A ponto De ser Arrancado Tem gente Que está Dentro da igreja E é Complicado Mas era Para ser Mais simples Deixar o seu Coração O seu ego E dizer assim Está precisando De uma carona Meu irmão Vou te dar Uma carona Para casa Está precisando De alguma coisa Eu vou mandar Algo para você Está precisando De visitar Alguém Vamos visitar Está precisando De ligar Para alguém Está pastor Mas o senhor Não vai ligar Não Quem vai ligar Sou eu Porque o senhor Não sabe De fulano Mas eu sei Espera aí Que eu vou ligar Para ele Ô fulano Tu está bem Por que você Está longe Da igreja O que está acontecendo Você não sabe Que a gente Tem que estar Junto Você não sabe Que a gente É que nem brasa Só assa Se tiver tudo Juntinho Brasa separada Não assa nada Não É ou não é Brasa separada Não assa carne Não meu amigo Mas brasa junta Pode ter certeza Que o fogo É grande E se tem fogo Tem churrasco Enquanto tem fogo Pode trazer carne Para assar Que vai assar Carne até de manhã Até de noite Então você tem Que entender o seguinte Milagre vai acontecer Sobre a nossa vida Mas nós temos Que estar em comunhão Sempre Preocupado com o irmão Preocupado com a irmã Preocupado com quem Está precisando Nós temos Que estar Preocupado com alguém Nós temos Que ser funcional Nós temos Que trabalhar No reino Não depende Desse maior Para esse Fazer alguma coisa Mas esse Trabalho independente Esse também Trabalho independente Mas ao mesmo tempo Estão trabalhando Todos juntos Sabe por que? Porque estão No mesmo propósito Estamos No mesmo objetivo E nós Precisamos entender Que igreja Que a igreja Tem que estar No mesmo propósito No mesmo objetivo Caminhando para frente E não tentando Quebrar o outro Pegar a mão Para poder quebrar o dedo Não faça isso Você tem que entender Que um dia Ele é menino? É Mas um dia Você vai precisar Ele é anelar? É Mas um dia Você vai precisar Para colocar um anel Sei lá De forma dura Eu não sei Se você vai ser pastor Se você vai ser Diaconisa Missionária Quem sabe Um dia Alguém vai se formar E vai precisar De você Agora Para colocar um anel No dedo dele Vai precisar de você Para você orar por alguém Vai precisar de você Para você ajudar Alguém que precisa Fazer uma visita Do hospital Sei lá Alguma coisa Mas entenda Deus vai criar situações Para mostrar quem é você Quem é que vai criar A situação O próprio Deus Chegou o tempo Da oferta Aí Abel e Caim Vem e oferece Você sabia Se Deus Rejeitasse A oferta De Abel Abel Ia Ficar tranquilo E dizer Sim senhor Me desculpe Onde foi que eu errei Me diga Que eu quero corrigir Porque Abel Sempre teve Humildade Caim Eu já sabia De Caim Apenas se revelou Tem pessoas Ah pastor O senhor pisou no carro Não Já revelou Só revelou Fique tranquilo A pessoa só revelou Ela já era Ele já era Só Dispôs Quando Deus Diz que não aceitava O que foi que ele fez Espera aí Cadê Abel Espera aí Infeliz Deus não aceitou Aceitou O meu não aceitou Pega uma faca Vou matá-lo O que é que ele faz? Matou Abel Aí Deus Sabendo de tudo E ao mesmo tempo quieto Deus Oh Caim Cadê Abel? Aí ele todo ignorante E eu sou guarda do meu irmão? Agora eu tenho que guardar ele Eu tenho que saber tudo dele? Respondendo a Deus Era gente? Era o Caim Olha Tem nome Que você não pode botar No seu filho Ninguém nunca botou O nome de Caim No seu filho Tem que ter cuidado O nome que você vai estar No seu filho Cuidado Porque na hora que Na hora que a desgraça acontece Que leva a arca da aliança A nora de Eli Ela tem um parto Na hora É um parto Prematuro E ali ela diz assim E acabou Porque toda criança Que nascia Tinha um significado O nome tem um significado Dos filhos de José O primeiro Foi Qual foi o primeiro filho de José? Manassés Manassés O filho de José Primeiro filho de José O que é que significa? E Deus me fez esquecer As minhas aflições Porque quando o primeiro filho de José nasce Já passei da hora? Já Quando o primeiro filho de José nasce José sente uma alegria E quando ele sente alegria Mata um pouco do sofrimento Que os irmãos fez com ele Aí ele coloca o nome de quem? Manassés E Deus me fez esquecer O passado de sofrimento Nasce o segundo filho Qual? Efraim Efraim quando nasce Aí José está Já nos sete anos De fartura Só fartura Só fartura E Deus me fez prosperar Na terra da minha aflição Então tem que ter cuidado Que tem um significado muito grande Sobre o filho Cuidado o nome do filho Que você vai colocar Então quando o pé Perra Pergunta Abel Oh Caim Cadê Abel? Sei não Eu não sou guarda dele É? Ok Só que a terra Está clamando Por ele O sangue Que você derramou Rebelde com Deus Não dá certo Rebelde com Deus Vai ter encontro com Deus Rebelde com Deus Não adianta Você achar Que você prevalece Com Deus Não prevalece Deus conhece Você Entenda É melhor Você pedir pra Deus Deus transforma Meu coração Muda a minha maneira De viver Senhor Sabe por quê? Porque ele faz A palavra do Senhor Vai dizer assim Que ele tem o poder De tirar o coração De pedra E colocar o coração De O povo está No deserto Aliás O povo está Na Babilônia E Deus está dizendo Completou-se o tempo Estou tirando o coração De pedra De todo mundo Estou colocando O coração De carne Estou dando a ordem Ao trigo Que venha prosperar Estou dando a ordem A horta Que venha prosperar Eu estou dando A horta Da agricultura Que prospere Como nunca prosperou Porque o tempo De sofrimento É pra ser compensado Com o tempo De glória Entenda Fica de pé Toda igreja Deus está dizendo Presta bem atenção O tempo Que você está Passando Talvez É um tempo De aflição Mas você tem Que entender Que enquanto Você cede O seu coração Pra adoração Você está entendendo O que eu estou dizendo? Deus está dizendo Talvez o momento Não esteja favorável Pra adorar Mas o momento Está favorável Para reclamar Mas você Nunca Colocou no seu coração Pra reclamar Porque teu coração Sempre foi de adorador Deus está dizendo Enquanto você me adora Eu preparo Um momento De alegria Pra tua vida Eu preparo Um momento De simplesmente Você entender Que o tempo Do passado Não é pra comparar Com o tempo Que eu preparei Pra você A palavra A palavra do Senhor Vai dizer No salmo 30 O choro Pode durar Uma noite Mas a alegria Ela vem Ao amanhecer Deus vai te colocar Um tempo De alegria Sobre o teu Sobre o teu rosto Pra que você Venha voltar A sorrir Porque o Deus Que prometeu É o Deus Que vai cumprir Mas o tempo De prova É o momento Te adorar De glorificar E não deixar Se levar Pelas dores Porque se deixar Levar pelas dores Você reclama Vira murmurador Se desvia Da presença Enquanto As dores Vêm Elas vêm Somente Pra te atormentar Simplesmente Pra tirar você Da presença Mas se você Suportar Essas dores Suportar Esse deserto Suportar Esse momento Deus Vai preparar O momento De alegria Pra tua vida No final Dos dias E Davi Deus disse Davi O momento De paz Chega De guerras Aproveita Tua família Aproveita Teus filhos E aproveita Teus últimos Dias de vida Com alegria Porque o tempo De cantar Chegou O tempo De cantar Chegou Quando Deus Determina Pode ter Certeza Quem estava Triste Vai se alegrar Quem não Cantava Vai cantar Fartura Vai ter Como nunca Trabalhar Vai ser pouco Porque Deus Porque Deus Vai abrir Uma porta É uma porta Vitalícia É uma porta Que você Não vai ter Preocupação Pra estar Todo dia E eu vou Fazer o que Hoje Como é Como é que eu Vou sustentar A casa Hoje Deus Está dizendo Esse tempo Vai acabar Viu Porque tu Se preocupa Muito com O dia De amanhã Mas Deus Está dizendo Esse tempo Vai acabar A tua Preocupação Vai ser Somente Me adorar A tua Preocupação Vai ser Ler a Bíblia A tua Preocupação Vai ser Ouvir louvores A tua Preocupação É exatamente Ouvir pregação Porque o Tempo De cantar Vai chegar E o Tempo De aflição Deus Vai suprir Sobre a tua Vida Descanse Tem glória Dá glória Para o Senhor Louva o Senhor Em nome Do Senhor Jesus